Começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Quem traz as informações pra gente é a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Essa segunda parcela vai ser paga pra quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Esse pagamento começa hoje, continua durante todo o mês, num calendário diluído, que é pra evitar filas nas agências bancárias e também pra evitar sobrecarga no sistema, tanto no aplicativo quanto também no site. Lembrando que hoje recebe os beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 01. Desde o início, quando começou a ser pago o auxílio emergencial, mais 50 milhões de brasileiros receberam o benefício e foram creditados mais de 35 bilhões de reais para essas pessoas. E olha, um novo lote da primeira parcela do auxílio emergencial também começa a ser paga nessa semana, um novo lote começa a ser pago nessa semana, vamos ver na reportagem. Um novo lote da primeira parcela do auxílio emergencial do governo federal será pago entre os dias 19 e 29 de maio. O benefício inclui mais 8 milhões e 300 mil pessoas e vai custar 5,3 bilhões de reais. Os beneficiários vão poder escolher entre sacar o dinheiro nas agências da Caixa e lotéricas ou, se preferem, um depósito bancário. As datas foram definidas conforme o mês de nascimento para evitar sobrecarga nos meios digitais e aglomerações nas agências. Agora nós vamos pagar de acordo com o mês de nascimento. Por quê? Para simplificar, para que as pessoas entendam de uma maneira muito mais fácil quando elas têm o direito de receber. Até o momento, mais de 118 milhões de cadastros já foram recebidos. Para quem optar por receber o auxílio pela poupança social digital, a Caixa irá antecipar o crédito da segunda parcela para compras com cartão de débito virtual e para o pagamento de boletos e concessionárias. Essa liberação digital vai de 20 de maio, quarta-feira próxima, até 26 de maio, terça-feira.